Música 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 Eita casa de farinha boa É a tradicional casa de farinha fazendo forró Para a galera curtir a prefeitura municipal de Cacimba de Dentro Realizando Santo Antônio, São João e São Pedro Aqui em Cacimba de Dentro Com mais de 40 atrações pra você curtir e dançar Música 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 Música